Só acontece comigo essas coisas, é tudo no áudio. Seria vida real. Louco, beijo. Quem sabe faz ao vivo. Em meio disso tudo, decorando apartamento novo, né? Multitarefa. São Paulo é um lugar que é feito para você ficar o tempo todo achando que você tá perdendo um concorrente. Depois da separação, então é... Então tem um... As pessoas no WhatsApp, de repente as três respondem ao mesmo tempo. Ninguém fica... Também não sou de perder... Estamos... Não, imagina, imagina que eu vou perder a oportunidade com o Duda, gente, imagina. Estamos muito chique hoje aqui no evento, né, menina? Sim, nossa, esse lugar aqui é um cenário de filme, né? Um cenário de filme. Duda, me conta um pouquinho, como foi essa conexão sua, do pessoal do filme, tudo, com o Nani, com o Malik? E como que foi? Como que isso aconteceu? Na verdade, esse evento de hoje foi uma surpresa muito interessante, capitaneada pelo André Luiz, o nosso diretor. E aí... É, o André é um cara muito empreendedor, ele conecta muito bem, assim, ele... É, e também tem essa coisa meio mística, assim, de quando você dá início a algum projeto, você, né, chuta a bola, depois vai aparecendo oportunidade pra você correr e chegar e continuar a jogada, né? Então, ele faz isso muito bem, depois você joga pro universo e o universo oferece possibilidades pra você conectar pessoas. E aí foi uma experiência única, óbvio. Eu tava com a agenda toda enrolada, cheia de compromisso, mas assim... Quando que você não tá, né? Quem acompanha ele no Instagram, esse aqui é um homem que multitarefa. São Paulo é um lugar que é feito para você ficar o tempo todo achando que você tá perdendo alguma coisa, né? Porque todo mundo vem pra cá com a missão de produzir, de empreender, de criar, de conectar, então é muita oportunidade aqui o tempo todo, né? Sim. Então, você acaba, ah, hoje eu tô tranquilo, aí você manda a opção pra três pessoas no WhatsApp, de repente as três respondem ao mesmo tempo. Ninguém fica tranquilo em São Paulo. Mas quando você vê, você tá naquela, hoje eu comi uma barrinha de proteína no Uber, sabe assim? Entre uma gravação e uma outra reunião. E no meio disso tudo, decorando apartamento novo, né? No meio disso tudo, exatamente, decorando apartamento novo, fechando parcerias e... Porque assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu aprendi com as redes sociais é, cada coisa que você precisa investir, precisa gastar, seria um passivo na sua vida, outras milhões de pessoas estão com o mesmo problema. Então, você tem a oportunidade de se conectar com as marcas que resolvem esse problema e funcionar como uma mídia de expor isso, de dividir isso, compartilhar. Criar uma conexão, né? Então eu busco muito fazer isso, não é sempre que a gente consegue, mas nesse projeto da Casa Nova, fluiu muito bem, era um universo que eu não conhecia tão bem, era essa coisa de decoração, de universo imobiliário e acabei conseguindo fazer muito boas conexões e, óbvio, né? A construção de um lar é um lugar muito importante ali, é um momento muito importante na reconstrução da vida, né? Essa coisa do renascimento, depois da separação, então é... Então tem um peso, assim, uma força muito importante nesse momento ali. A gente tava falando lá agora há pouco, lá embaixo, sobre tração, sobre o filme, que é um filme fenomenal, eu achei incrível. O filme já está disponível no Prime Feed, você pode assistir aí do sofá da sua casa. Como que foi o feedback de tração do público com você depois que assistiu o filme? Porque a gente conversou lá no filme, antes do filme estrear, agora eu quero saber o depois. As pessoas não estão tão acostumadas a ver esse tipo de filme no Brasil, né? Foi feito por brasileiros, para o público brasileiro, então é... Só um adendo, para vocês terem uma ideia, a cena de uma cena do filme foi copiada para o Tom Cruise depois. Semanas depois, não foi isso? É uma coincidência, né? Porque logo depois... Não é coincidência, ele copiou vocês na página de Tom Cruise. É aquela cena da moto, o cara saltando no despenhadeiro, aí depois que ele já está em queda, ele abre o paraquedas e consegue rodar. E aí? Fala, como foi o feedback das pessoas com você que assistiram o filme? O filme saiu do cinema, agora está no streaming, mas muita gente foi assistir no cinema. Muita gente foi assistir no cinema e a gente conseguiu prorrogar bastante. A gente não tinha muita abertura no cinema e nas redes sociais a gente recebeu um feedback muito interessante. E aí depois o filme indo para festivais no mundo e ganhando espaço nos streamings, as pessoas comentando também. Então é muito interessante ver que, assim, a gente acredita que tem potencial, mas aí é só uma coisa de fé, né? Uma questão... E o cinema brasileiro é muito no boca a boca, né? A gente é muito no boca a boca... Infelizmente é assim, né? É muito no boca a boca das pessoas irem assistir depois do feedback de alguém, né? Sim. É, mas é possível, né? As pessoas se envolvem com a história. A história é eletrizante ali, empurrgante. Então, é... Foi uma confirmação que a gente precisava para dar sequência. A gente está na batalha para produzir o 2. Ah, isso aí é um spoiler que eu não sabia. É, a gente está na batalha, né? Vai acontecer, gente. O universo conspirando aí, ó. Exatamente. Fala aí que aqui, tá vendo? Muita coisa, né? Aí, quem sabe a gente não consegue uma colaboração internacional. Ó. Não à toa, internacional, participando aqui do nosso projeto. Ia ser demais, né? Isso. Nós vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos cruzar os dedos e torcer por isso. Vamos sim. Obrigado mais uma vez. Obrigado também. Ótima conversa. Gente, vamos começar com ele, gente. É muitos anos aqui. Muito legal. Um abraço. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.